Fala pessoal, beleza? Júnior aqui de novo pra mais um vídeo de Cartola aqui no canal E hoje eu trouxe de novo a Lídia Porque no último vídeo a gente teve 15 likes como eu pedi, tá? Então por isso eu tô trazendo, vocês quiseram que ela continuasse na série E... é... dá oi pro pessoal Dá oi Eu tenho que dar oi, da outra vez você não deixou falar Então, eu tô sendo educado É porque da outra vez eu tive que dar time Então, dá oi Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, voltei porque eu sou boa demais, entendeu? Eu sou melhor do que ele Todo mundo tá dando like pra eu continuar Então, continue dando like porque eu continuarei fazendo os vídeos pra você melhor do que ele Com certeza, prático, entendeu? Porque o meu time sempre ganha Então, só isso Beleza galera, bom A gente deu mole na última rodada Porque teve rodada na terça-feira A rodada começou na terça Eu não tava esperando isso, na verdade eu não acompanhei Entendeu? E aí, a rodada Eu pensei que a rodada ia começar na quarta Quando eu fui gravar o vídeo na terça É que eu vi que ia ter jogo e o mercado já tava fechado Então, me dei mal E a gente só fez 45 pontos Com o time que a gente já tinha da rodada passada Então a gente nem mexeu no time Bom, por isso a gente montou um novo time Tá? Ela montou o time Ela que escolheu cada jogador Tá? Eu fui falando pra ela os confrontos Aquilo que tava acontecendo no campeonato E ela foi Por opção dela Colocando jogadores E ela colocou um jogador do meu mengão Do meu mengão Que ela falou que não colocaria Não tive escolha, gente Se você não viu ainda É... Vídeos anteriores É só passar E ela falou que não ia colocar o jogador do Flamengo Não tive escolha, gente Eu tava com pouca cartoleta Eu tive que apelar pros piores Aí eu apelei, entendeu? Não, também não é assim Você falou que foi com a cara dele Também foi com a cara do Hebe Por quê, gente? O nome é estranho, entendeu? O nome é tosco O cara fez... O nome tosco dá sorte Pro incrível que pareça O cara simplesmente fez gol na estreia dele Então, assim Eu acho mais do que justo colocar o cara Porque o nome dele é tosco Bom, galera Esse é o nosso time pra rodada Você quer explicar a alguém específico também? Não, eu vou explicar meu time Porque senão ele continua falando, falando, falando E eu não falo Então, vai lá Vamos lá Em primeiro lugar, mantive o técnico Tá? Vai passando malzinho pra mim O técnico do Internacional Que é o Fux Porque ele tá dando sorte, entendeu? Então, vamos continuar Por enquanto que ele tá valorizando Vamos manter o Fux na meta Troquei meu goleiro Já que o Cavalier Ele tá tendo muitos pontos negativos Eu troquei e coloquei o... Gatito Gatito do Figueirense É um nome estranho também É tosco Então, deve dar sorte É... Troquei também Marquinhos Pedroso As minhas laterais Deixa eu terminar de falar As laterais, tá? E troquei pro Figueirense também Que é o Marquinhos Pedroso E... Aí eu troquei também a outra lateral Pro Samuel Xavier Do Vitória Vitória não Do Esporte Desculpa aí, gente Eu sou péssima em bandeira Do Esporte E vamos ver Se eles vão melhorar Bom, pelo menos assim Estão... Estão fazendo o ponto Tá... Explica que o Esporte Joga em casa Posso falar? Obrigada Então, é... Pra mim eu olho Pela pontuação Não olho pra quem joga em casa não Entendeu? Aí como eles estão bem Bem pontuados Bem positivos e tal E apesar também Que o Esporte joga em casa E tá com o outro time Que tá na merda O Golfo Figueirense também Então a gente vai Pelos times que estão valendo Bom... É... Zagueiro eu botei Do Flamengo Hever E botei Do Internacional Cadê o nome dele? Moisés Hernando Hernando Isso aí Linha parada errada ali Então É... Eu mantive o Internacional Porque já que ele tá em segundo lugar Vamos continuar mantendo Pra mim Eu tô indo na tabela dessa vez Porque Da outra vez eu me ferrei Então eu tô indo Pelos times que estão É... Pra mim Estão pontuando bem E estão em primeiro Segundo lugar da tabela São os times que eu tô colocando Nada de rebaixamento É... Mantive o Giuliano Com o J No... No nosso... No nosso meio de campo É... Espero que ele continue Fazendo um ponto pra gente Porque pelo menos Ele tá valorizando muito Então tá mantendo Nossas cartolitas em pé É... Troquei também O... O outro meia Pro... Que time é esse aí? Do Atlético Paranaense É o David Atlético Paranaense O David Aí eu troquei ele também E vamos ver porque ele vai jogar Se eu não me engano Com o Botafogo Não é isso? Não Contra o Grêmio Com o Grêmio Tá? Mas eu botei o Grêmio do lado Entende tudo Vamos ver quem vai fazer Gente Botei um de cada time Se der merda Um sai Botei um do Palmeiras Também mantive o Moisés Que ele dará sorte Porque ele abriu o Mar Vermelho Então ele vai continuar Dando sorte pra gente Vamos pro Sasha Nosso atacante Continua a mudança De sétil Porque ele ainda tá Dando sorte Por mais que ele tenha Pontuado negativo Mas ele ainda tá Na segunda posição da tabela E tá mantendo O nosso time Em firme e forte Troquei o O outro atacante Pro Kiesa Porque é nome tosco Nunca vi Kiesa Na minha vida Mas vamos continuar Porque nome tosco Dá sorte E como ele é da vitória Essa ela deve Deve dar alguma coisa A vitória, né? É Então pronto A vitória deve dar a vitória Nossa Pianoca Pianoca Sim, gente Eu fiz uma piada de mal Aí vamos fazer Mantive o outro Carinha da Figueirense Porque o nome dele É Hermel Então assim Eu mantive ele também Porque Mantive não Botou, né? Ah, botei É, mas você não boteve Você não boteve Botei O raio do Hermel ali Que é nome tosco também Entendeu? E o Figueirense Tá lá Tá subindo Então vamos manter o Figueirense Pra jogar em casa Então vai tá Bom, galera Vocês entenderam A explicação totalmente técnica Totalmente Embasada E Outros Adjetivos Mais Bom Explica melhor do que ele Entendeu? Porque ele fala muito Eu diminuí tudo Bom Esse é o nosso time Talvez Pode ser que De hoje pra amanhã A rodada começa amanhã Muita coisa pode acontecer Tem treino hoje Dos times Tem viagem Pode ser que alguma coisa aconteça E algum desses jogadores Não jogue Então a gente tem que ficar de olho E pode ser que a gente troque E pode ser que a gente troque alguém Antes da rodada Tá? Mas Lá no Twitter Se você não me segue no Twitter Dá uma Clicada aqui embaixo No link que tá aqui Segue eu no Snapchat também Gente Eu vou botar aqui Segue aqui E que a gente vai colocar A escalação final Beleza? Se a gente vai manter a mesma escalação A gente vai tirar uma foto Vai colocar lá pra vocês Pra ver se a gente manteve a mesma escalação Não creio eu que manterei a mesma escalação Porque quem manda no time agora sou eu Então assim Eu não irei mudar Caso só aconteça alguma coisa Com alguns jogadores Que não irão jogar Beleza? Quem manda no canal sou eu, gente Tô fazendo uma marcada É, tá bom Beleza Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Dá um like Lembrando que A gente teve uma meta de 15 likes No último vídeo Vamos arregaçar E fazer uma meta de 20 likes Nesse vídeo aqui 20 likes, gente Então por favor Deem 20 likes Entendeu? Seja quem você seja Nossa Filosofor Filosofor Fisolofor Nossa senhora Não, fisiologia não dá não Minha nossa cenoura Mas olha, gente Deem likes, entendeu? Por favor No nosso vídeo Porque eu manterei Manterei-me Aqui Ok E continuarei-me Sim Não assassina mais portugueses, não Valeu, galera Até a próxima Fui Beijão a todos